Salve galera, Douglas Pana de Naracobais, o vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E trago notícias aí, quentíssimas, importantes, da próxima atualização aí A décima primeira temporada, beleza? Eles lançaram agora, faz dez minutos que saiu essa informação lá na página oficial do Facebook Eu decidi trazer o vídeo aqui pra vocês, beleza? Pra ver o que vocês acham, vou dar também a minha opinião, beleza? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, hein? Vou ler o texto aqui que eles deixaram, vou deixar aí também um print pra vocês poderem estar acompanhando, beleza? A cidade na cratera finalmente uniu pessoas e agora temos tempo para pensar em outra coisa mais para a sobrevivência Por exemplo, como expandir o seu negócio e ter sucesso sem uma arma pronta A décima primeira temporada irá trazer a personalização de lojas Para que você possa comparar favoravelmente com os seus civais Individualmente é importante mesmo no Apocalipse Zumbi Enquanto isso, a atualização já está sendo testada Fiquem ligados Então galera, pelo que eu pude analisar aqui A gente vai ter as imagens, né? Que tem as lojas ali, elas vão ter uns designers diferentes A gente vai poder modificar, né? Tem uma ali que tem tipo as antenas ali com os gatinhos Outra com um patinho ali de alvo, né? Outra com alce E galera, pelo que eu notei ali pelos comentários Muitas pessoas não gostaram muito Pediram para deixar a cratera de lado Para trazer áreas fixas no mapa Melhorar o loot da área vermelha lá do single player Para poder trazer novidades ali Para a gente poder estar investindo mais no jogo Alguns comentaram também que ia ser que nem a mochila do gatinho, né? E até essas personalizações a gente ia ter que pagar Para poder conseguir essas coisas aí Eu particularmente aí, galera Eu gosto do cratera, tá? Porém, eu quero sim, né? Que tenha, assim, prêmios para lá Que tenha as novidades para lá Mas que não abandone ali O mapa normal, né? O mapa global Porque ele depende também do mapa global, tá galera? A gente gosta ali Mano, eu evoluí minha base Coloquei várias coisas Mano, tem tipo arma A gente reforma tudo Para no fim eles não estão nem ligando Não melhora nada Não coloca nenhuma atualização Nenhum mapa fixo ali E tipo isso que eu acho bem ali Desinteressante, né? Eles deveriam colocar ali Que nem a gente está falando Um bunker novo Um andar novo Requer tempo Requer Requer coisas novas, sim Mas só que eles fazendo aí Uma atualização completa Na cratera Décima primeira temporada Pelo que eu vi ali nos comentários Muitos não gostaram Agora eu quero saber a opinião de você Certo? Você gostou aí Dessa informação? Você vai gostar da atualização Lá na cratera? Justamente dessa daí Que eles já lançaram Esse spoiler Do que vai ter Provavelmente serão itens aí Exclusivos Vai ser legal, tá? Porque se vier itens exclusivos Para o cratera Para a gente poder estar Fazendo ali Ou para as pessoas Que não tem uma TV Que estão querendo peças Para montar uma TV também Vão ficar chateados Caso não vir nenhuma peça ali Nenhuma coisa relacionada Ao global, né? Mas eu quero saber Da opinião de vocês Comentem aí, beleza? Que eu vou ler todos os comentários E respondo vocês aí também Pode ser que futuramente Pode ser um vídeo ainda Eu gravar um vídeo Respostas aí E ler os seus comentários Tudo bem? Então, beleza? Se inscreva no canal Deixe o seu like Um grande abraço E fui!